Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa palavra realmente é maravilhosa, porque nos leva à seguinte reflexão, assim como o ramo precisa da videira, o ramo não dá frutos se estiver fora da videira, mas se ele estiver ligado ao tronco, ele vai receber os nutrientes necessários para que possa frutificar. O Senhor Jesus fez exatamente essa comparação para que nós pudéssemos compreender que sem ele, a exemplo do ramo que não pode dar frutos se estiver cortado da videira, quer dizer, não pode produzir, não pode ter vida, ele vai se secar, assim também somos nós. Se não estivermos ligados a Deus, a Jesus, nós também não teremos vida, nós não frutificaremos. Eis aí a razão pela qual muitas pessoas têm vivido uma vida fracassada. Elas querem vencer, elas querem que tudo corra bem, querem sucesso na sua vida familiar, sentimental, na sua profissão, na sua vida econômica, querem ter paz, querem ter saúde. Mas como elas poderão alcançar tudo isso se elas estão separadas de Deus, se elas não têm tempo para cuidar da sua vida espiritual, se elas não procuram ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus? É ou não é verdade? Como é possível nós vivermos num mundo como esse, um mundo de injustiças, um mundo de maldades, um mundo onde há tanta violência, as pessoas são vítimas de tantas coisas horríveis? Veja a maldade que há nesse mundo. Eu pergunto, como prevalecer em um mundo de tantas injustiças e maldades, se não estivermos apegados a Deus. Não há possibilidade. O que nós temos visto é que muitas pessoas estão por aí caídas, depressivas, amarguradas, com vontade de acabar com a própria vida. Mas aqueles que estão ligados a Deus, que têm tempo ou que procuram tempo para cuidar da sua alma, da sua vida espiritual, esses vão permanecer e vão prevalecer. Guarde bem essa palavra. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Ele próprio disse isso. Sem mim, nada, nada podereis fazer. Você pode ser uma pessoa muito competente, uma pessoa com muita capacidade, mas você é um ser humano. Eu sou um ser humano. Nós somos humanos, cheios de limites. Nós temos limites, nós somos cheios de falhas. Sozinhos não poderemos prevalecer. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. Você pensa também dessa forma? Você reconhece que precisa de Jesus? Se você reconhece, então tire um tempo para buscá-lo, para ouvir a palavra dele.